Olá, amigos do canal, muito bem-vindos! Meu nome é Luiz e hoje nós temos aqui caixas bem diferentes. Tão diferentes que nós só tivemos um par desse aqui no canal durante todos esses anos, né? São caixas da Gradiente e a gente vai vendo aqui alguns diferenciais. O modelo dela, pícola, você pode procurar na internet aí. Então vem aí a potência, a impedância e a frequência. Tem aqui os bornes. Essas caixas, o que tem de diferencial, toda a carcaça dela é alumínio, super pesada, né? Muito pesada para o tamanho dela, né? A gente levanta, mas, ó, você pode sentir quando o impacto, né? Quando o impacto na mesa aí, que é pesadinha. Ela tem ainda aqui um orifício para você fixar na parede caso necessário. Vamos dar uma olhadinha aqui nas dimensões rapidamente. A gente vai ver aqui largura 12, profundidade, deixa eu ajeitar aqui, 11,5. E a altura vai dar 21,5, né? Então, uma caixa de pequeno porte, mas vocês vão ver a qualidade é bem legal, né? Eu vou virar ela aqui. Tela também metálica, né? E aí você vê Twitter e falante. E a plaquetinha da Gradiente aí, tradicional da época também, né? Acompanhando a caixinha. Bem bacaninha. Eu vou mostrar outra aqui para vocês. Tá? Aqui, ó. Mesma coisa. A etiquetinha, bornes, orifício. Vou mostrar aqui as duas laterais aqui, ó. Teninha metálica, Twitter e falante, né? E a plaquetinha. Então, são caixinhas muito bonitas, muito ajeitadas. O pequeno ambiente aí vai agradecer um som de qualidade com caixinhas desse tipo. A gente está utilizando aqui, Samsung, CD, DVD, Player. O modelinho está aqui. Deixa eu focar melhor. Não está indo. Tem disso às vezes aqui, né? Fazer. DVD 1080KR. Da Samsung. A gente vai utilizar aqui o Pioneer A109, amplificador top. Legal demais aí. Vamos ver como é que elas tocam, então. Vou soltar aqui o som. Aumentar um pouquinho. 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 E aí, gente Ficam lá Caixinhas de som da Gradiente Espero que você tenha gostado Gostou aquele joinha amigo Você dá aquele positivo aí Que não custa nada Você pode compartilhar com seus amigos Se inscrever no canal E comentar também Fala o que você achou aí Gostou das caixinhas? Sabe alguma coisa que eu não falei aqui? Comenta, os amigos vão gostar Eu vou ficar por aqui Um melhor abraço a todos Até o nosso próximo vídeo Se Deus quiser Até lá Tchau 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 Tchau